Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, eu quero aqui agradecer aos membros da Comissão de Direitos da Mulher por uma brilhante reunião que nós tivemos na quinta-feira passada, onde nós fizemos essa deliberação após o relato dessas mulheres. O que nós precisamos, caros colegas vereadores, e eu quero agradecer também agora a todos os vereadores que assinam a moção, demonstrando a sensibilidade para que a gente possa cobrar realmente o direito das mulheres, defesa das mulheres e cobrar o que a lei prevê, para que essas mulheres possam ter os seus direitos garantidos no plano municipal de humanização do parto. Essa lei foi instituída no ano de 2016 e eu quero aqui ressaltar que foi uma lei que partiu de um projeto do vereador Paulo Tadeu e que conseguiu ser aprovada por essa casa, mostrando a sensibilidade de todos os homens que participam dessa casa legislativa. Nós, enquanto mulheres, somos minoria. Hoje nós temos apenas duas vereadoras nessa casa. Eu e a vereadora Lígia. Então a gente luta muito para ter respeito e igualdade de gênero. Então a gente sabe o que é fazer política pública para a mulher. A gente sofre muito quando os direitos das mulheres são negados. Eu até comentei com a vereadora Lígia, porque quando a gente fala de fazer política pública para a mulher, é porque a gente sabe o que é uma mulher sofrer com falta de atendimento, uma mulher ser maltratada. A gente se coloca no lugar de todas as mulheres que sofrem violência, sofrem violência no parto, não tem os direitos de ter um parto humanizado. Então a gente se sensibiliza e a gente coloca no lugar das mulheres. Então eu acredito que essa casa está dando um bom exemplo, um grande avanço nessa cobrança da instituição dessa lei. E eu espero que a Santa Casa se sensibilize e olhe com muito carinho para essas mulheres. Porque esse programa, esse plano municipal de humanização do parto, ele é muito importante. E a gente precisa garantir os direitos. Porque as leis são aprovadas, as leis são garantias de direito das mulheres e direito individual. Então é nessa luta que nós vamos continuar na vereadora Lígia, defendendo as mulheres. E eu agradeço a todos os vereadores que se sensibilizaram com essa moção em defesa dessas mulheres. Obrigada. Com a palavra o vereador Ricardo Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, também aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Ontem, quando tomei conhecimento desta moção de apelo pela vereadora Maria Lígia Podestá, imediatamente manifestei o interesse de assinar para realmente assegurar aí os direitos e garantias a gestantes, parturientes e nascituros. A vida não tem preço, não tem valor. E é nosso dever, é nossa obrigação assegurar de fato que as mulheres possam ter, neste momento tão sublime da vida dela, onde ela traz a vida ao mundo, ela possa ser assistida, ela possa ter todo o conforto, o amparo legal que possa ser, que possa existir. Então, parabéns à Comissão das Mulheres pelo trabalho, pela moção, ao qual eu faço questão de assinar com grande honra. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Dadeu. Colegas vereadoras, colegas vereadores, presidentes, secretários, servidores, pessoas que nos acompanham nesta sessão, eu apenas queria acrescentar e não cabe a qualquer instituição escolher qual lei obedece. Todas elas são obrigadas a obedecer a lei. Esse plano de humanização do parto foi um plano amplamente discutido, um avanço importante na defesa dos direitos da mulher e da criança. E só mesmo quem sofreu ou que já acompanhou situações de violência obstétrica sabe a importância de um plano com esse alcance. Agora, é fundamental que uma instituição que recebe recursos públicos seja, não sensibilizada, vereador Assista, mas obrigada a cumprir a lei. Eu acho que isso é que deve fazer o Poder Executivo fiscalizando essas ações e, sobretudo, quando tratar de novas contratações, impor o cumprimento da legislação, que é bastante avançada. Não perfeita, mas bastante avançada. Com a palavra, o vereador Marcelo Heitor, o ex-vereador Maria Lígia. Senhor presidente, quero cumprimentar também os nossos colegas vereadores, vereadoras, também aos servidores dessa casa, também ao público que nos acompanha. Também queria manifestar o meu voto favorável e também agradecer por poder assinar junto com essa moção e dizer, o vereador, como foi relatado que o vereador proponente dessa lei, o vereador Paulo Tadeu, em 2016, que realmente é uma lei muito importante e é interessante essa moção para que essa lei possa ser observada e dizer que realmente é um momento muito importante, sublime, na vida da mulher, momento onde uma vida vem ao mundo e uma boa parte de nós aqui, vereadores e vereadoras, já somos pais e sabemos aquele momento tão especial que é na vida tanto da mulher quanto na vida do homem, enfim, na vida da família. A criança traz uma alegria muito grande para toda a família. Um exemplo particular, o meu filho quando nasceu há quatro anos atrás, a minha mãe teve um AVC e a chegada de um neto ela trouxe uma nova perspectiva de vida, uma nova alegria, uma nova força para poder viver. Então, assim, um exemplo que eu tenho dentro da minha própria casa com o nascimento do meu filho em que a avó, ou seja, a minha mãe, ela também pode dizer que ela renasceu ou ela nasceu novamente com a chegada de um neto. Então, parabenizo aos proponentes e voto com muita alegria e assino essa moção também com muito prazer. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra a vereadora Maria Elige. Sr. Presidente, colegas, público que nos assiste, eu tenho muito orgulho, vereadora Cissa, de fazer parte dessa comissão de mulheres e trabalhar incessantemente para que os direitos de todas as mulheres sejam garantidos. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham que mulher pode ser pisoteada, pode ser desacrada, pode ser xingada, menosprezada, humilhada, mas também, infelizmente, podemos ver que tem muita gente e muitas pessoas que respeitam a mulher conforme a mulher deve ser respeitada. nesse caso, particularmente, eu acho que nós temos que gastar todas as nossas forças para que realmente as mulheres tenham todo o conforto e toda a humanidade possível na hora do seu parto. É uma hora difícil, eu já passei por isso três vezes e sei o quanto é duro essa hora tão especial na vida de cada mulher. Então, eu fico muito feliz de todos os vereadores dessa casa assinarem essa moção e participarem juntos com a Comissão dos Direitos da Mulher desse pedido, desse apelo que a gente faz às tantas casas que dê uma atenção especial às nossas mulheres gestantes. Não só assinando a casa, em qualquer lugar que a mulher esteja para poder dar a luz ao seu filho. Obrigada. Com a palavra o vereador Ricardo Sabino. Quero pedir a palavra novamente para reforçar que tem toda a razão vereadora Maria Lígia, nenhuma mulher merece nenhum tipo de violência que seja o mais simples, o menos agressivo, mais verbal. Mas eu estava aqui pensando durante a fala do Marcelo da gravidez da Zélia, porque todos sabemos aqui que a Zélia por conta da paralisia infantil que teve, a Zélia inclusive quando nos casamos o diagnóstico é que ela não poderia ser mãe de maneira alguma. E quando ela engravidou nós procuramos um ginecologista especialista em gravidez de risco e graças a Deus nós tínhamos um plano de saúde naquela ocasião e ela teve a oportunidade de ter um carinho imenso de ter uma equipe médica cuidando daquela gravidez bastante complicada e a Zélia teve a Amanda com uma anestesia geral porque precisava fazer o parto de forma muito rápida de forma que a anestesia não chegasse na Amanda então assim eu me lembrei disso e ficava pensando que toda 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 mulher merece todo o respeito de uma forma mais do que especial nesse momento que ela coopera com a ação de Deus trazendo a vida um filho de Deus eu só queria partilhar isso muito obrigado muito bem então vamos colocar em votação em votação a moção número 15 algum vereador se posiciona contrário a esta moção aprovado por 13 votos o o o o o A CIDADE NO BRASIL